Hoje aqui, milhares de pessoas representam não só Manaus, mas representam o Amazonas e o interior esquecido do Amazonas. Pra crescer tem que mudar. Novo Amazonas começa aqui. Ô, Eduardo Braga! Voltaremos a construir casas, a fazer com que tenhamos hospitais que funcionem. Nós voltaremos a ter segurança para as famílias. Nós voltaremos a ter polícia no interior do Estado. Voltaremos a ter paz para poder viver e criar nossos filhos. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa luta. Pra crescer tem que mudar. Pra crescer tem que mudar. Eu quero me dirigir a vocês para dizer a vocês que é muito importante a gente fazer voltar o Amazonas, voltar a crescer. Nós precisamos recuperar a capacidade de crescimento e desenvolvimento dos Estados do Amazonas. Inclusive, mantendo a Zona Franca de Marau intacta, que ela é uma das coisas que dá suporte à possibilidade de geração de emprego e renda no Estado do Amazonas. Eduardo, muito obrigado pelo trabalho que você fez e eu espero que você consiga colher os frutos das árvores que você plantou, as árvores do desenvolvimento, do crescimento econômico e da distribuição de riqueza. Nós vamos voltar a ter um povo feliz no interior do Amazonas e na capital, porque teremos Lula e Eduardo Braga no governo do Estado. Eduardo 15 Quando eu era criança, aprendi com meus pais uma lição muito importante, que traga até hoje no meu coração. Esteja sempre do lado da verdade, porque ela o guiará pelos caminhos certos. Cresci, trabalhei, acreditei. Fiz da verdade a minha forte armadura para enfrentar as lanças das injustiças e das mentiras. Me tornei o que mais sonhava ser, o representante da nossa gente, no rádio, na TV, no governo. Mas nem tudo na vida é igual ao que planejamos. Enfrentamos a maior tempestade que já vimos. Mas de mãos dadas com a verdade, sempre ao lado do povo. Transformamos dificuldades em desafios a serem superados com determinação, amor e fé. Do nosso trabalho surgiu a luz para novos dias de esperança no Amazonas. Agora estamos ainda mais fortes e mais unidos. Agora estamos prontos para melhorar o que for preciso. Agora estamos prontos para fazer tudo aquilo que ainda precisa ser feito. Agora é trabalho, trabalho, trabalho. Sempre pelo caminho da verdade. E sempre, sempre ao lado do nosso povo. Eu tenho um cumprimento muito especial no fundo do meu coração a cada um de vocês. De gente que veio de longe e que veio aqui demonstrar sua confiança na vitória desse projeto em outubro. E essa será a maior vitória desse Estado. É a vitória do trabalho, a vitória da esperança, a vitória da união, a vitória da justiça. A vitória, mais uma vez, do povo do Amazonas contra os poderosos do passado. Somos grandes como a floresta. Somos fortes, somos unidos. E olhar pra frente é o que interessa. É como navegar. Eu nas águas dos nossos rios. Já enfrentou a maior correnteza. Compulso firme, amor e trabalho. Sabe agora com toda certeza. O rumo certo pra gente pro Estado. É por isso que eu quero o Wilson. É por isso que eu quero o Wilson. É por isso que eu quero mais. Porque os outros não dão mais. Bote Wilson Governador 44. Agora é daqui pra melhor. É por isso que eu quero o Wilson. É por isso que eu quero o Wilson. É por isso que eu quero mais. Porque os outros não dão mais. Wilson 44. Agora é daqui pra melhor. Olá caros parentes indígenas e não indígenas do Amazonas. Eu sou doutor Israel Tuiuca. Indígena, médico, professor. Candidato a governador pelo PSOL. Estamos nessa jornada para continuar cuidando da nossa Amazônia. A Amazônia é a nossa casa. O Amazonas é o nosso lar. Vamos junto cuidar da nossa mãe terra. E garantir o futuro e a existência das próximas gerações. Israel Tuiuca governador 50 e Lula presidente. Meu nome é Henrique Oliveira, o cabeção. Sou pai, avô, jornalista, comunicador e político. Atuei por anos como apresentador de TV. E nessa posição ajudei muita gente necessitada. Porque essa é a minha missão e meu orgulho. Sinto que posso fazer muito mais para cuidar do nosso povo. Que já está cansado das velhas promessas. Quero enfrentar de fato as dificuldades que há décadas afetam o nosso estado. E quando o problema é grande, a escolha tem que ser gigante. Vem com a gente no 19. Pode entrar. Olha, eu estou muito preocupado com a situação das famílias. O que é que vocês têm para comer? Nada. Só água na geladeira. Como é que essas crianças comem? Eles comem, a vez não comem. Falam das minhas pernas. Eles deviam estar preocupadas com isso. Vocês recebem os 150 reais? Não. É um crime. Essa historinha de distribuir 150 reais para as famílias assim. Vou dar três vezes mais. Eu estou na parada para salvar as pessoas. Você vai vir. Você vai vir com tudo. É isso aí. Governador é o negão. O 23 é o negão. Governador é o negão. Tá na cabeça e no coração. Olha! Você vai vir com tudo esperada. Você vai vir com tudo esperada. Então tornando uma pedaço. E você vai vir com tudo esperada A barreiro é a arte. Isso aí vai vir o mar. Resinou o этому pediço. 처피ade ele da Rก é paixão. Vamos ver mesmo. Você acabou de assistir aos programas de quem há 40 anos se reveza no poder. Nesta eleição vamos fazer uma escolha, continuar no passado ou avançar. Hoje somos vítimas da incompetência do atual governo. O Amazonas é o segundo estado mais pobre do Brasil. Enquanto a violência diminuiu no país, aqui só aumenta. Na rede pública, pacientes enfrentam a fila da morte sem esperança. Nossos irmãos estão passando fome e na Covid, Wilson Lima nos causou dor e vergonha perante o mundo. Basta, assuma aqui um compromisso. Governador respeitado, Zona Franca forte, novos polos de desenvolvimento em Manaus e no interior. E o Amazonas inserido na economia do século XXI. Vamos realizar essa grande transformação. O Amazonas inserido na economia do Brasil.